Bom, é verdade que no mundo em que vivemos nada é certo também. E com a facilidade de comunicação que hoje em dia existe entre os seres humanos, uma notícia infundada às vezes corre mais rapidamente ou não credível do que uma verdadeira. As coisas são assim mesmo. E portanto, nós percebendo o mundo em que vivemos, percebendo que a ordem dos nutricionistas, a ordem dos médicos, as associações agrícolas que as tiveram, as cooperativas agrícolas que as tiveram, têm um dominador comum, uns com mais credibilidade científica, outros com mais credibilidade técnica, mas a verdade é que há uma unanimidade relativamente ao leite enquanto produto alimentar que faz bem à saúde. Bom, isto é o que temos. E o ponto atual, o momento atual. Bom, sendo assim, e percebendo que existe também a contra-informação diária, mas que também é importante até para credibilizar a informação verdadeira, não é? Ou seja, os gremir argumentos técnicos, científicos, faz tudo parte do processo. Não podemos excluir nada nem ninguém. Bem, e era nesse entendimento que eu lhe questionava se, mas isto não é isso que eu vou dizer, não é nada de novo. Nós, o PSD não inventou nada, já existe em alguns países, que é um pouco aquilo que se designa por comitê científico, ou grupo científico, ou intergrupo científico, que é um conjunto de entidades, neste caso da sociedade portuguesa, públicas e privadas, onde pode-se incluir a ordem dos nutricionistas, a ordem dos médicos, as academias científicas, que pudesse credibilizar a informação, validar essa mesma informação, criar confiança no consumidor e permitir essa mesma publicitação. porque nós, a contra-informação, por vezes, especula e por vezes agarra-se a argumentos de entidades dispersas. Ou seja, o que é que nós precisamos? Se no seu entender, é isso que precisamos. Congregar todas as entidades credíveis e a cada momento vão saindo novos estudos, não é? Este comitê pudesse avaliar, estudar essa informação. E, acima de tudo, este comitê que fosse o suporte dessa confiança que têm que se dar aos consumidores. Porque, como disse, e muito bem, o leite é um elemento acessível, barato, infelizmente barato para o produtor, infelizmente tem essa consequência, mas é um elemento acessível e que, até agora, não há nenhuma das entidades que nós ouvimos é contra o seu consumo. Pelo contrário. E todas, e deixe-me dizer, obviamente nós ouvimos aqui associações que podiam ter algum critério que não me cista, mas não. A saúde humana prevalecia sempre acima dos critérios que não me cista. É claro que pensam no seu rendimento, defendem os produtores. Mas não é um consumo a todo o custo, a todo o vapor. É um consumo que, tão bem, tão conscientes, que beneficia a saúde humana. E, portanto, faz falta ou não em Portugal uma agregação de entidades que possa esclarecer o consumidor, criar essa confiança, essa credibilidade, dar força à informação, e até mesmo para nós, aqui no Parlamento Nacional e nos Parlamentos Regionais, termos uma fonte de informação credível para os nossos debates, para as nossas iniciativas, para o nosso trabalho diário. Era essa a questão. Muito obrigado.